As tartarugas estão chegando Tartaruga andar no mato passeando, a casa dela é um casco Tartaruga andar no mato passeando, a casa dela é um casco Tartaruga andar no mato passeando, a casa dela é um casco Tartaruga andar no mato passeando, a casa dela é um casco O leão é o rei da selva Ele é grande, ele é forte É tão forte quanto o Hulk Olha só aquele muque Olha só aquele muque Era uma vez o sapo Que comia brigadeiro Que amava pirulito E pulava o dia inteiro E pulava o dia inteiro Tartariga andar no mato passeando A casa dela é um casco Tartariga andar no mato passeando A casa dela é um casco Tartariga andar no mato passeando A casa dela é um casco A tartaruga anda no mato passeando A casa dela é um casco A aranha faz xixi E vai descendo a sua rede Tem as pernas cabeludas Sobe e desce na parede Sobe e desce na parede Um macaco bem sabido Vem tocando sua trombeta Gosta de comer banana E também fazer careta E também fazer careta A tartaruga anda no mato passeando A casa dela é um casco A tartaruga anda no mato passeando A casa dela é um casco A tartaruga anda no mato passeando A casa dela é um casco A tartaruga anda no mato passeando A casa dela é um casco Tartaruga 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 Tartaruga